Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Am puzgãs e me-am jurado Vem se me iubes, cruca-ta Las-se ploia, se me uge Las-se ploia, se me uge Las-se-vã tudo, se me pede Am puzgãs e me-am jurado Vem se me iubes, cruca-ta Manule, mãi, manule S-au crescut puterile Numai sus, numai sus Cât și-a fost mai greu să-i eu tu Sol minor acolo Dua vorbe personalizate pentru fetele tale Pentru Aizel și Romina Zile de la mine aștara Zile de la mine aștara Aizel și Romina Cât la mine aștara Zile de la mine aștara Zile de la mine aștara Aizel și Romina Cât la mine aștara Viața mea Ia-mi, Doamne, mie, ce-mi vre Petele sunt ochii mei Să-i știe tot județul Prințese de lume Ia-mi, Doamne, mie, ce-mi vre Petele sunt ochii mei Ia-mi, Doamne, viața mea Aizel și Romina Ia-mi, Doamne, Piepunen Salasala Jauz A услов A defenses S varying N-am putut Se achitou-me, me gântesc na a minha casa Mã de o qual como se veja afara, Cred que ai trei de dimineata, N-am putut se achitou-me, me gântesc na a minha casa Anu-ma-sus, anu-ma-sus, Cosmin naşul lui Marcus, Se-n ştie toată lumea, E Cosmin puterea mea. Danil-am şi pe-n blondul, Că şi ăla mi-e naşul, Lasă-ştie nevrăneam, Că-am avut şi toată maia. Música Să vină şi Nicușon aici, Nicușon, hai pace, Nicușon!